Dom Francisco de Almeida, também conhecido como o Grande Dom Francisco, ele foi um nobre, soldado, e explorador português. Ele se destacou como conselheiro de Dom João II de Portugal, atuando nas guerras contra os mouros e na conquista de Granada em 1492. Em 1505, ele foi nomeado o primeiro governador do Estado Português da Índia. Atribui-se a Almeida, a hegemonia portuguesa no Oceano Índico, com sua vitória na Batalha Naval de Dio, em 1509. Olá, eu sou a Ana. E eu o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Francisco de Almeida nasceu em Lisboa. Como era de praxe entre os homens do seu círculo social, ele ingressou no serviço militar ainda jovem. Em 1476, ele participou da Batalha de Touro. Em seguida, ele lutou em conflitos em diferentes partes do Marrocos, e em 1492, ele participou da conquista cristã de Granada, ao lado dos castelhanos. Em 1505, Dom Manuel I de Portugal fez de Almeida, então com cerca de 50 anos, o primeiro vice-rei da Índia portuguesa. Com uma armada de 22 navios, incluindo 14 naus e 6 caravelas. Almeida partiu de Lisboa, em 25 de março de 1505. A armada transportava uma tripulação de 1.500 soldados. A nau-capitânia era a nau-São Rafael, capitaneada por Fernão Soares. Os principais objetivos da missão era de colocar o comércio de especiarias sob o controle português. Construir fortes ao longo da costa leste africana e indiana. Promover o comércio português de especiarias por meio de alianças com chefes locais, além de construir feitorias. Almeida contornou o cabo da Boa Esperança e entrou nas águas africanas em Sofala e na ilha de Moçambique, de onde seguiram para o norte até o assentamento de Quilva. Em julho de 1505, eles usaram oito navios para atacar e conquistar a população da cidade. Devido ao bom porto que a cidade oferecia, os portugueses decidiram construir ali um forte. Em 1505, Almeida, com 11 navios fortemente armados, destruiu Barava e Mombassa. A cidade de Mombassa, com cerca de 10 mil habitantes, foi conquistada em um combate pesado contra as tropas do sheik árabe local. A cidade foi saqueada e incendiada. Os portugueses foram auxiliados neste ataque por um inimigo de Mombassa, o sultão de Melinde. No mesmo mês, uma caravela da frota de Almeida, capitaneada por João Omeri, capturou a ilha de Zanzibar. Em 25 de março de 1505, Almeida, foi nomeado vice-rei da Índia, com a condição de erguer quatro fortes. Um na ilha de Angediva, o segundo em Cananore, o terceiro em Coche, e o último em Quilum. Em 13 de setembro, Almeida, chegou na ilha de Angediva, e iniciou a construção do forte. Em 23 de outubro, com a permissão do governante local, ele iniciou a construção do forte de Santo Ângelo em Cananore, deixando Lourenço de Brito no comando, com 150 homens e dois navios. Almeida, chegou então em Cochim 31 de outubro de 1505, com apenas oito navios restantes. Lá ele soube que os portugueses que estavam em Quilum, haviam sido atacados e mortos. Ele decidiu enviar seu filho Lourenço, com seis navios. Lourenço, chegou à Quilum, e iniciou uma batalha, que destruiu 27 navios de Calicute. O governante de Calicute preparou uma grande frota, com 200 navios, para se opor aos portugueses, mas em março de 1506, o filho de Almeida. Lourenço de Almeida interceptou a frota em uma batalha naval na entrada do porto de Cananore. A seguir, Lourenço de Almeida, explorou as águas em direção ao sul até Colombo, atual Sri Lanka. Enquanto isso, o governante de Calicute, conseguiu convencer os Clatiri de Cananore, sobre dos verdadeiros motivos dos portugueses. Os Clatiri já estavam aborrecidos e zangados com os portugueses, pela violação do salvo conduto, que garantia aos navios dos mercadores muçulmanos, navegar sem interrupções. Os Clatiri travaram uma luta contra os portugueses no cerco de Cananore. Em 1507, a missão de Almeida foi reforçada com a chegada da esquadra de Tristão da Cunha. Em março de 1508, a pedido dos mercadores árabes, uma frota egípcia atacou e derrotou a esquadra portuguesa, que estava sob o comando de Lourenço de Almeida, na Batalha de Chão. Lourenço de Almeida foi morto nesta batalha, levando à retirada temporária dos portugueses das águas indianas. Afonso de Albuquerque chegou a Cananore no final de 1508. Ele tinha uma ordem real, que o nomeava governador em substituição a Almeida. Almeida, determinado a vingar a morte de seu filho e libertar os prisioneiros portugueses em Chão, recusou-se a reconhecer as credenciais de Afonso de Albuquerque, mais tarde sendo preso, por ter descumprido a ordem. Segundo os cronistas, Almeida recebeu cartas do rei mandando entregar a governança da Índia, a Afonso de Albuquerque. Ele então foi libertado e partiu de Cananore para Dio em 12 de dezembro. Em 1509, Almeida se tornou o primeiro português a chegar de navio em Bombaim, iniciando a batalha naval de Dio em 3 de fevereiro de 1509, comandando uma frota de 23 navios, com apoio da República de Veneza e da República de Ragusa. Ele infligiu uma derrota decisiva contra o sultanato de Mamuk Burji do Egito, contra o Império Otomano, o governador de Calicut e o sultão de Gujara. Sua vitória foi decisiva. Os otomanos e os egípcios deixaram o Oceano Índico, permitindo o monopólio português sobre as águas indianas, por mais de 100 anos. Para entender todo esse contexto, assista aos episódios sobre João da Nova, Vasco da Gama e Diogo Cão, onde abordamos o tema. Mas, voltando para a história de Francisco de Almeida. Almeida partiu para Portugal, em dezembro de 1509, chegando na Baía da Mesa, perto do Cabo da Boa Esperança, onde a Nau Garcia, a Belém e a Nau Santa Cruz ancoraram no final de fevereiro de 1510, para reabastecer. Lá eles encontraram o povo local, os Goringaicoas. Após um encontro amigável com os Goringaicoas, alguns membros da tripulação visitaram a aldeia, verificando que os Goringaicoas tinham gado. Almeida permitiu que seus capitães, Pedro e Jorge Barreto, voltassem à aldeia na manhã de 1º de março de 1510, para saquearem o local. Almeida esperava seus homens a uma distância da praia. O mestre da Nau Capitânia, Diogo de Unhos, deslocou os barcos de desembarque para um ponto mais distante, fazendo com que os portugueses ficassem sem meios de retirada. Os Goringaicoas perceberam a oportunidade, e realizaram um ataque, durante o qual Almeida e 64 dos seus homens foram mortos. O corpo de Almeida foi recuperado na mesma tarde, e enterrado na costa da atual cidade do Cabo. Um arquivista, Nicolás Vergunst, sugeriu em um livro de 2011, que Almeida foi vítima de uma conspiração de seus próprios homens, que moveram os barcos de desembarque intencionalmente para longe da praia. Graças ao seu valor como homem do mar, governante esclarecido e incorruptível, foi possível o domínio português do Oceano Índico. Assim, com seus feitos, Francisco de Almeida, deixou seu nome gravado na história das Grandes Expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!